Olha só quantos modelos em armações para você escolher aqui na Óticas Digimax, porque aqui você só paga as lentes, Thiago. Só paga as lentes e mais nada, a partir de R$ 149,90, para longe ou perto com antirreflexo, multifocal, digital, a partir de R$ 299,00. Manda receita no WhatsApp e já faz seu orçamento. Agora quero falar desse sucesso que continua a promoção, só que acaba agora, dia 29 de dezembro, hein? É Varilux XR com 30% de desconto, é isso mesmo. Varilux XR, o melhor campo de visão com 30% de desconto, em cima da tabela do fabricante. É isso aí, é só até dia 29, aproveita. E aonde? Avenida Celso Garcia, 345, próximo ao Templo de Salomão, rua Doutor Rafael de Barros, 19, no Paraíso, e Avenida Jabaquara, 1721, do ladinho do Metrô Saúde. Manda receita agora pelo WhatsApp e fala com eles. Óticas Digimax. Digimax.